Ei rapazes, onde estão as pequenas? O totadão deve morrer! Todas as lutas foram fora do mar Ou é incapazes? Esse cara deve morrer O totadão an唱ou todas as lutas para a paz Ele é incapazes, esse cara deve morrer Todo mundo é loucante sem mulher Todo mundo é loucante sem mulher Quando o canão arrastou todas as garotas para casa dele Quando o canão arrastou todas as garotas para fora do mar Incapazes, esse cara deve morrer Todo mundo é do que se sem mulher Todo mundo é do que se sem mulher Todo mundo é do que se sem mulher Todo mundo é do que se sem mulher